Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui novamente no meu canal Osmar Cola. Já me segue no Instagram, tá? Já tá passando aqui o meu nome ali embaixo do Instagram, não deixe de me seguir, já me segue no Instagram porque o vídeo é sobre o Instagram hoje, tá? Se você que deseja receber sobre o Instagram de alguma forma aí, eu vou mostrar uma forma bem fácil para que você coloque lá na sua bio do Instagram métodos de pagamentos que você consegue receber pelo seu Instagram. É isso aí mesmo, muito bacana, é uma ferramenta muito interessante que também tem muitas outras funções que faz, mas eu vou te mostrar essa função que também é muito importante e interessante para você, tá? Chegando agora aqui no canal, já te faço um convite muito importante para você se inscrever aqui no canal. Clica ali embaixo e se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos, tá? Clica aí, não custa nada, de graça. Olha só pessoal, vamos lá na tela, vou mostrar no computador para você para ficar bem bacana, bem legal e você entender muito simples, muito fácil. É melhor do que no celular, o celular ia ficar muito pequeno aqui na lateral, então vou mostrar para você porque você merece, mostrar lá no computador bem explicadinho como que você vai utilizar essa ferramenta e você vai ver que tem várias outras funções que também você pode aproveitar e usar para você aí para o seu dia a dia também e colocar no teu Instagram, tá bom? Vamos lá para a tela. Muito bem então pessoal, já estou aqui na tela do computador para mostrar para você esta que é a ferramenta, esse é o site né, no caso o Linktree, tá? Que você vai utilizar para isso, para os pagamentos e tudo mais e tem muitas funções bem bacana que você pode estar utilizando aqui, depois aí acessando esse link e aí você vai poder ver tudo o que tem de interessante. Olha aqui, eu abri o site agora aqui, já teve quatro novas funcionalidades, eita, funcionalidades melhorar aqui, tá? Então vamos explorar as novidades para nós ver aqui ó, aí ó, lindos efeitos rapidinho com a integração do Canva agora, ó, mudou, ficou, integraram com o Canva, ficou bacana pelo que está para ver aqui ó, vamos ver a próxima novidade aqui, mais cover, ó, blackgrounds e épicos em vídeos, então aí ó, como fica, bem bacana aí, mudou, até vou ter que dar uma atualizada no meu, ficou bem legal, aqui ó, exibam esses Twitters, ó, Twitters com o Twitter Link, aí ó, novidade também, vamos ver qual é a próxima, tem insights sobre cada um dos seus links, aí agora você consegue acompanhar, né, e tudo mais, então beleza, vamos fechar aqui então pessoal, a gente viu as novidades, olha aqui, vamos fechar aqui também, aqui é o meu ó, eu montei o meu dessa forma ó, tá? No meu ele está assim, o meu aparece assim lá no meu, no meu, coloquei o link do Linktree lá no meu Instagram e aparece dessa forma assim ó, então toda e qualquer pessoa pode clicar aqui, tá? Então aqui eu passei um pouquinho para mostrar para vocês, você cria aqui ó, para resumir rapidinho aqui para vocês entenderem, para você adicionar esses, esses itens aqui, é simplesmente você vem aqui ó, clica aqui em adicionar um novo ó, clica aqui, e aí você escreve aqui, coloca adiciona o link que você quer, ele fica assim ó, como aqui ó, clicável tá? Bem, bem interessante, bem bacana. Bom pessoal, então tá, vamos lá para o que nos interessa pessoal, olha aqui ó, você vai clicar aqui em definições, e a gente vai ver aqui agora aqui ó, para te mostrar tudo o que você pode adicionar aqui pessoal, olha só, opa, tá carigando aqui, olha aqui ó, tudo o que vocês podem colocar aqui, URL do Pinterest, é, nossa, é muita coisa aqui ó, para quem utiliza o YouTube, Instagram aqui, o nome do usuário, do Facebook, e-mail, olha, é muita coisa aqui pessoal, olha só aqui ó, integrações comerciais, então chegamos aqui pessoal, no ponto que a gente queria que é aqui ó pessoal, integrações comerciais ó, conecta um provedor, habilita e se inscreva-se, é um provedor compatível, começa a coletar dicas e pagamentos, e venda dos seus produtos, serviços e muito mais, então você vai clicar aqui ó, se você quer adicionar uma forma de pagamento, por exemplo, se você vai querer vender, vai tá divulgando um serviço, tá vendendo um produto, como diz aqui, olha aqui, clica aqui então, e por enquanto as bandeiras que nós temos aqui ó, em breve vai vir várias outras bandeiras aqui tá, mas agora nós já podemos utilizar o PayPal, que se você tem, então você vai clicar aqui ó, e aí vai conectar a sua conta a PayPal, aqui então a pessoa, você vai poder depois com isso, né, adicionar pessoal, formas de pagamento para você receber pagamentos, fazer pedidos e pagamentos também com o PayPal, porque ele permite que você faça pedidos e pagamentos e também faça os pagamentos, então você pode depois receber pedidos e pagamentos, e fazer pedidos, tudo conectando a sua conta do PayPal, então aqui é só clicar em próximo, olha aqui ó, nós iremos clicar aqui e conectar com a minha conta, eu não vou conectar ela agora, então pessoal, o vídeo não fica muito comprido, mas é bem assim que você vai fazer, para conectar aqui uma forma de pagamento para você receber e efetuar pagamentos também, com uma conta de pagamento integrada dentro do Instagram, tá, dentro do Instagram que eu digo na plataforma Linktree, que vai estar aqui dentro da bio do teu Instagram, tá, então, para você ter aqui então formas de receber também por vendas de produtos e serviços, tá. Pessoal, antes de eu finalizar, deixa eu só colocar uma dica aqui então, como utilizar isso, você poderia colocar um treinamento seu, um produto seu aqui, criar um link desses aqui ó, e para que a pessoa consiga ter acesso então, ela vai ter que efetuar, aqui vai aparecer um banner de suporte né, para ela ó, e ela vai ter que efetuar então, um pagamento via PayPal para você, para que você consiga depois liberar ou enviar então, para esta pessoa, esse conteúdo ou esse produto que você tem, ou tudo mais, tá, então essa é uma dica aqui que você pode adicionar, se for um pagamento, colocar links aqui dentro, para que as pessoas paguem, junto com a foto do produto ou do seu serviço, tá, lembrando que depois ele tem também aqui muitas outras integrações, como inscrição de e-mail, tá, isso aqui vai ficar para um próximo conteúdo, para mim trazer para vocês, como conseguir capturar e-mails né, criar uma isca de e-mails, no, para você colocar no Linktree, na bio do teu Instagram, tá bom. Então era isso pessoal, era para você conseguir, então, ter um link de pagamento aqui dentro, na bio do teu Instagram, com o Linktree, para você conseguir fazer então aqui ó, coletar, então como diz aqui, coletar os pagamentos e venda de produtos ou serviços, e muito mais, beleza pessoal. Muito bem pessoal, olha só, quero deixar aqui, então, dito para você que vou estar deixando lá no meu site, tá, www.osmarcola.com.br, visita meu site, tem várias coisas interessantes lá que você vai gostar, visita lá, e lá vai estar o link, tá, do Linktree, tá, o Linktree vai estar lá no meu canal ali, então é só você acessar, procurar o vídeo ali dentro, e pronto, vai encontrar o link ali para você já começar a utilizar. Beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, o link do meu site, então você pode clicar ali, e já cai direto lá para você acessar, e ver todos os vídeos que tem, programas, tudo que a gente tem é para mostrar para você, tá bom. Gostou da dica? Gostou dessa ideia aí? Então, deixa um like aí, e eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho